O que que a gente vai brincar hoje, Laura? De massinha. De massinha? E qual massinha que você vai escolher primeiro? Essa. Que cor é essa? Mostra lá na câmera. Amarela. Amarela? E qual bichinho que você vai cortar com amarelo? Qual forminha que você vai escolher pra cortar com amarelo? O elefante. O elefante? Ó, gente, a gente tem um monte de forminhas aqui e a gente vai escolhendo a massinha e cortando, né, filha? Que eu vou lá primeiro, né? Tá bom. Vai. Segura aqui. Seguro. Eu vou ver o cabelo? Tô vendo. Só que eu preciso de mais um pouquinho. Pronto. Agora eu fiz. Isso. Agora você vai cortar. Não. É menina, né? É menina, filho. Não é menina. Isso. Aperta. Aí. Ó. Aqui. Mostra. A mão é mostra. Ficou elefante, né, Laura? Agora, qual massinha que você vai escolher? Ah. O azul. O azul. O azul escuro. Qual forminha você vai escolher? Ah. O coração. O coração. Então vai lá. Você vai enrolar? Sim. Tá bom. Tá bom. Aperta bem. Deixa eu ver se ficou certinho. Que lindo. Mostra a boca. Mostra. Ficou lindo, né? Um coração de que cor? De azul. Um coração de azul. E agora? Qual cor você vai querer cortar? A rosa. A rosa. Você vai escolher o rosa? E qual bichinho você quer? Pra cortar agora? A flor. A flor. Então tá bom. Toma. Com o rolo, filha. Quer ajuda? Quer? Quer? Pronto. Pode cortar. Deixa eu ver. Ih! A flor ficou presa, Laura? Ó. E agora? Qual o próximo que a gente vai fazer? O marrom. O marrom. E qual bichinho que a gente vai cortar com marrom? Qual que fica bonito no marrom? O urso. O urso? Não, esse. Esse é o hipopótamo. É o hipopótamo. É o hipopótamo. É menino. É menino? Quer a ajuda da mamãe? Sim. Depois vai ser a sua vez. Tá bom. Depois eu vou abraçar pra você e você quer fazer bonitinho. Tá bom? Uhum. Então vai. Como é que faz? Bem bonitinho. Vamos ver se ficou bonitinho. Opa! De novo. De novo. Ficou muito bonitinho, Laura. Não ficou? E agora? Qual cor você quer? O branco. O branco? Isso aqui não tem graça. Ah, o branco não tem graça? Qual forminha que você vai querer cortar o branco agora? O urso. O ursinho? Então vamos lá. Quer ajuda? Não quero colocar peça pro verde. Tem. A gente pode fazer um coração, filha, também. Igual. Não pode fazer um coração? Sim. Só que eu não quero uma bola. Vai, filha. Opa! Você vai fazer o coração do branco? É. Como você falou. Mas você podia fazer de outra cor. Mas já que você ia fazer o coração, tudo bem. Deixa eu ver. Ficou muito lindo? Sim, é igual. Quer ver? É igual, viu só? Vamos mostrar lá. Agora eu vou fazer com o vermelho. Com o vermelho? Então tá bom. Você quer ajuda? Qual você vai fazer? O passarinho. O passarinho? E com o verde. O verde? Qual você vai cortar no verde, então? O ursinho vai ser igual. O ursinho vai ser igual. Sabe que é ursinho? Ursinho? Não tem ursinho. Não tem ursinho. Você não cortou ainda? Tô. Não. Nossa, que forte. Nossa, que forte. Será que já cortou? Sim. Quer ver? Quero ver. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. E agora, qual que é a próxima cor? O verde com o ursinho, porque não tem ursinho. Não tem ursinho ainda. Quer ajuda? Sim. Pronto. Nossa, que força. E agora? Será que já cortou? Sim. Ficou muito fofo, Laura. Agora é sua vez, mãe. Agora é minha vez. O verde. O ursinho. Rosa. Não. É uma flor. É amarelo. É um elefante. Azul. Lação. Malão. Pepoca. Um banco. O lação. Um passarinho. Um vermelho. Se você gostou do vídeo, clica no... Ok. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. E... Tchau.